Música Fazia-se na cozinha de Santo Eifonso E depois a cozinha de Santo Eifonso fechou As duas cozinheiras de lá, as duas vieram para cá trabalhar Que era a Maria Augusta Cartola e era a Dona Carmina Era de mais idade E elas faziam aquilo bom E eu ia aprendendo mais ou menos Elas faziam aquilo com grande segredo e tal Fazia-lhe um segredo daqui Mas eu ia, tanto ano, tanto ano Fui-lhe sempre dando um olhito Hoje já o faço eu mesmo Cá canhas medidas que já não é as delas As porções eu ponho as minhas Ponho as minhas, cá as minhas quantidades Portanto, se me perguntarem o que é que o bolo cigano se faz Eu digo, leva cinco coisas Agora o resto, as porções são todas as minhas, não estão nos livros Leva ovos, leva açúcar, leva amêndoa, leva gila e leva chocolate Quando se tira do forno, põe-se doce de ovos por cima E compõe-se ao nosso gosto Neste caso eu ganho amêndoas Que é para saber em que é da amêndoa Acompanhar um lanche, gostam ao lanche Gostem de comer ao lanche, mas gostem de comer também ao cima da refeição Enfim, o bolo cigano dá para qualquer coisa Gostem de comer Gostem de comer Gostem de comer Obrigado.